Tô fumando e o vaziado tá aqui rolando Tão me filmando, tão me gravando Eu vou falar e continuo aqui falando Cê é putaria, é isso mesmo Eu gosto muito, todos meus parceiros Gostam também, eu tenho que falar Foi os que mandam eu ouvir cantar Tão tô gravando, tão tá tranquilo Deixa eu fumar Vamos se juntar geral, vamos mandar pra ela Vamos se juntar geral e vamos mandar pra ela Quando chega lá na base, olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer A noite toda nós fudendo Nós fudendo Nós fudendo Nós fudendo E aí mano, cê trecho no YouTube Pra mim deu uma chupinha, caralho E você tranquilo ou anda de lança? Tô fumando e o vaziado tá aqui rolando Tão me filmando, tão me filmando Tão me filmando, tão me gravando Eu vou falar e continuo aqui falando Cê é putaria, é isso mesmo Eu gosto muito, todos meus parceiros Gostam também, eu tenho que falar Foi os que mandam eu ouvir cantar Tão tô gravando, tão tá tranquilo Deixa eu fumar Vamos se juntar geral, vamos mandar pra ela Vamos se juntar geral e vamos mandar pra ela Quando chega lá na base, olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer A noite toda nós fudendo Nós fudendo Nós fudendo Nós fudendo E aí mano, cê trecho no YouTube Pra mim deu uma chupinha, caralho